Eu tava com medo de ter uma doença que a minha família inteira tem que chama miastenia grave. É um negócio que todos os músculos do seu corpo vão definhando e não tem o que você fazer. É uma doença genética. E aí, eu lembro que eu fui no meu médico e falei, ô, tô com medo de ter essa birosca aí que minha família inteira tem. Aí, mano, você cospe num pote, eles levam o teu cuspe pro Canadá, comparam com uma base de dados gigantesca, muito maior do que a nossa, tanto que mandou pro Canadá, e depois chega um relatório com probabilidades de eu ter não só essa doença, como qualquer outra doença. Então, é muito louco como o mundo está virando um negócio meio data-driven, assim, né? Tudo é baseado em dados e nada chega em você. E cada vez mais. Nada chega em você aleatoriamente mais, né? Cara, dados hoje são valiosíssimos, né? Cara, que a gente for olhar essa questão que ele tá falando aqui de inteligência artificial, de machine learning, mas, pô, dados hoje dentro do grupo, toda vez antes da gente tomar qualquer tipo de decisão, você deve avaliar os dados, né? Do perfil do seu cliente, enfim. Pra você não ficar tomando decisões erradas de uma maneira consecutiva. Com base em achismo, né, Indec? Exatamente. Eu acho que achismo, pra mim, acabou. Excelente. Eu sempre falo isso pro time lá, eu falo, ó, achismo aqui, eu não quero mais. É, se eu tiver dado na mesa, não dá. Excelente. Tem alguma ofensa aí, Charão? Não, eu acho que a galera tá... É um assunto novo, né? É. É um assunto novo. E talvez quem não faça o day trade, ou quem não opera em algumas coisas, não entenda o drama de quem opera, né? Que é tipo... Você já tentou, né, Charão? 2004, 2005, só que era outro... 2004, 2005. Não existia nem day trade aquela coisa. Não, você mandava ordem agora, só cair depois de duas horas. Ele ligava pro cara lá na bolsa e falava, ó, amigão, compra pra mim aí, pé. Cara, foi o início das plataformas, né? É, porra, a gente tava falando um tempo lá atrás, só que você não tinha nenhum tipo de ferramenta desse tipo, né? Você não tinha nenhum tipo de ferramenta desse tipo e nem os ativos eram tão sofisticados. Graças a Deus também era mais difícil você perder dinheiro porque a turma não alavancava tanto e tal. Mas muita gente quebrou na época. Você sabe que, pô, eu nem recomendaria pra você operar day trade, sabe por quê? Pelo seu perfil, pelo tempo do seu trabalho, pela dedicação que você tem. Exatamente, por isso que eu não opero day trade. É uma profissão, você acha? Ou dá pra conciliar? Dá pra conciliar ou não? Porque eu não consegui. Eu fui trader durante cinco anos e naquele momento eu era só trader e de fim de semana eu tive uma banda emo. Eu tava com um... É sério, não riu da minha história. Antes de vir gravar aqui... É verdade, o pior é que é verdade. O pior é que é verdade. Eu tava, antes de a gente vir gravar aqui, eu tava num evento de traders. Lá tinha 60 pessoas operando em tempo real, todo mundo num co-working ali. É, um evento interessantíssimo, aliás. E 90% ali vive de trade. Cara, e a gente fala muito sobre isso. Que pra você viver de trade, você tem que estar num outro estágio de conhecimento, de maturação, financeiro. Então assim, a gente não recomenda que as pessoas vivam de trade. A gente recomenda que as pessoas levem isso como uma segunda parte do seu trabalho. Mas também não dá pra você levar a cabeça de amador. Se você levar a cabeça de amador, você vai embora rapidinho. Esses caras são profissionais? A grande maioria... Não, eles não são todos ali, mas a grande maioria sim. O cara é como se fosse um trabalho. Ele chega, fica 8 horas... É que na verdade ele não fica 8 horas. A maioria dessas pessoas que operam no day trade, eles operam num momento de alto volume no mercado. Abertura ou fechamento... É, mais ou menos isso. Então, se você, por exemplo, fizeram lá uma pergunta, 8 horas da manhã hoje. Quem opera aqui até as 9 da manhã, 9 e meia, 10? Aí as pessoas iam levantando. Então você vê que praticamente 100% falava que operava até 11 da manhã. Que é o horário de mais volatilidade. Você tem a abertura do mercado brasileiro, a abertura do mercado americano, a abertura do mercado à vista. Então é um sucessivamente no outro e você vai adicionando volatilidade e muito fluxo pra isso. Na parte da tarde, cara, é um mercado, digamos, um pouco mais calmo. Borocochô. Exato. Pra quem ganha na volatilidade, se lasca. É, você entra em dias de decisões, de férias e outras coisas. Mas assim, em geral, a tarde tende a ser mais morosa.